E aí galera, beleza galera? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, beleza? Como deixar a manete de embrenhagem, certo? Bem macia, tá ligado? Bem macia mesmo, deixar daquele jeito, só com o dedinho aqui você apertar ela, tá ligado? Pra embrenhar, beleza? É filé demais, certo? Tá aqui, tô com a parada aqui na mão, certo? Eu vou explicar pra vocês agora como é que faz, tá ligado? Valeu, tamo junto. Certo galera, tá aqui a moto aqui, né? Eu vou fazer o teste nela, beleza? Ó, vamos fazer um ganchozinho pra cá, pra ficar maior aqui, tá ligado? Vai ficar mais, bem macia, tá ligado? Primeiramente vocês vão precisar de que? Isso aqui é a borracha de um pisca da Titã 2000, beleza galera, ó? Ó, certo? Isso aqui ainda não presta mais, vocês podem ver aí, né? Beleza? A gente vai aproveitar isso aqui galera, ó, certo? Essa pecinha aqui a gente vai fazer com ela, é simples galera, todo mundo pode fazer, pode ser em qualquer moto, você pode colocar, beleza? A única moto que isso aqui não vai dar, é na moto que não tem embreagem, beleza? Que é na bis, tá ligado? Mas no resto, todinha dá pra colocar isso aqui, ó E a embreagem fica macia, galera, bem macia mesmo, eu vou mostrar pra vocês, valeu? Eu vou tirar isso aqui, ó, certo? Essa peça aqui eu vou tirar, vou tirar da borracha aqui, beleza? É simples, é só cortar com a faca galera, aqui, essa pecinha vai sair, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá aqui galera, ó, tirei já, o que precisou foi uma faquinha de mesa, tá ligado? Ó, ele é desse jeito aqui, beleza? Ó, é desse jeito, você tira aqui da borracha, ó, certo? Só cortou a borracha aqui, ele sai galera, desse jeitinho aqui, ó, fácil, beleza? Agora a gente vai cortar ele bem aqui, ó, bem aqui, certo? Só cortar ele aqui, certo? Aí eu volto quando eu tiver cortado aqui, beleza? Aqui galera, ó, acabei de cortar, certo? Aí ó, vocês podem ver a pecinha daqui, ó, beleza? Só vai precisar disso galera, ó, certo? Essa pecinha aqui, somente Aí aqui galera, ó Ela já tem o buraco mesmo, né? Que é o que já vem, já vem com esse buraco aqui, certo? Essa marcazinha aqui, ó, já foi eu que marquei, certo? Que é onde vai ser furado o outro buraco, beleza? Vai ser furado aqui o outro, certo? Eu vou usar a furadeira aqui, ó, pra furar, beleza? Pra cortar galera, você pode cortar com a serrazinha daquelas, tá ligado, né? Ou pode ser com a lixadeira mesmo, igual eu cortei ali, beleza? Com a lixadeira Aí vai de vocês aí, beleza? Então eu vou só fazer esse buraco aqui, ó Certo? E eu vou mostrar pra vocês E galera, ó Tá furado, beleza? Certo? Esse aqui foi o furo que eu fiz, ó Beleza? Esse aqui de cá Certo? Esse aqui é o furo original que vem Esse aqui, ó Beleza? Então esse furo original aqui Eu vou usar ele pra colocar o cabo nele Pra ele entrar o cabo aqui, beleza? Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer um corte nele aqui no meio, ó Cortezinho aqui pro cabo todo entrar, beleza? Ó, fazer um cortezinho aqui pro cabo entrar Esse lado aqui eu vou usar pra parafusar na pecinha que puxa o cabo Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui Fazer um corte aqui e eu volto, valeu Aí galera, pronto, ó Já tá feito, beleza? Tá aqui, ó Certo? Essa entradazinha aqui, galera, pro cabo entrar Certo? Então é assim Depois que você cortar, certo? Aqui Você vem aqui no cabo, ó Se dá pra ver, deixa eu colocar com a mão O cabo vai entrar aqui dentro, ó Ele tem que encaixar aqui Beleza, ó Vocês podem ver Tá vendo aí? O cabo tem que encaixar aqui, ó Na peça Beleza? Ó Depois que ele encaixou aqui, galera Esse buraco aqui vai ser parafusado aqui, ó Deixa eu tirar aqui Ó Parafusado aqui Beleza? Aqui, ó Nessa pecinha aqui Beleza? É fácil Não tem erro não Aqui é só parafusar Arrum o parafuso, né? É pequeno Ó Que no caso vai ser esse, ó Beleza? Porcazinha Que é para Enrosquear do outro lado Só vai precisar disso, galera Disso mesmo Certo? O cabo vai ficar Muito macio Muito mesmo Beleza? Eu não vou colocar no canto aqui Beleza? E mostro pra vocês mais ou menos Um detalhe aí, certo? Aqui já está pronto, galera É só colocar, certo? Eu vou mostrar para vocês Beleza? Estou sozinho aqui E aí Embaçado Mas está aqui a peça Feita e pronta Eu vou colocar no canto E mostro para vocês Valeu Aí, galera Finalizado aqui Tá ligado? Vou tirar o cabo aqui Para vocês verem É fácil Fácil, fácil, fácil Com a mão Pronto, ó Tirei aqui, beleza? Ó, galera Vê que ficou aí Dá para vocês ver Ali, ó Tem erro não, beleza? Ó Parafusadozinho Naquele jeito Lá está a peça, ó Tá? A descarga está no meio aí, mas Aí, ó Para botar, galera É só botar o cabo lá dentro, ó Dentro da Dentro da fresazinha, ó Ó, vem cachorro lá Tá vendo lá, ó Cachorro Não tem erro não, galera Certo? Ó Fica show, cabo Fica show, show Muito macio Falei? Ó Ó Beleza? Filé, filé, filé Muito macio Certo? E é porque o meu cabo aqui, galera, ó Se você olhar bem aí, ó Ele não está engraxado não, viu? O cabo está sujo Nem limpei ele, nem nada não Só fiz a peça aqui Beleza? Ficou show Vocês podem ver aí Aí aqui, ó Vocês regulam do jeito que vocês quiserem Tá ligado? Ó Regula para menos ou para mais A gente tem que deixar uma folguinha aqui Tá ligado, ó Ó Tem que deixar uma folguinha Não pode deixar isso aqui imprensado Que queima disso Beleza, galera? Então é isso aí Viu? Não tem erro não, ó Ó Filé, 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 ó Macio, ó Ó Bem Show, show, show E quando eu engraxar esse cabo aqui Sabe? Daquele jeito Aí fica bem mais macio ainda Beleza? Então é isso aí, galera Valeu, nós estamos juntos Viu? Pega a visão aí Show, viu? Isso aqui, ó Simples A embreagem vai ser outra Pode fazer aí Vocês vão gostar Valeu, galera Nós estamos juntos Vem com o monstro